TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes. Venha para o lugar certo. 3, 5, 2, 4, 82, 21. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. TV Esportes no Canal 4 e a prioridade nas notícias e na quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019, nesta data, Porto União comemora mais um aniversário da fundação do município. Todas as nossas autoridades de Porto União, o nosso abraço e toda a comunidade. Aniversário 5 de setembro de Porto União. Também temos o aniversário do grupo de futebol, que é o 5 de setembro, faz aniversário nesta data. Parabéns, meus amigos. O Fernando Silk, da Silk Uniformes. Alô, Fernando. Abraço, parabéns, felicidades. E ainda o Anderson Ayof, que é o Puga, que acompanha diretamente a nossa programação. Inclusive, sempre tecendo os ilugios ao nosso trabalho. E neste dia, comemora o dia do irmão. Nós somos todos irmãos. Então, vamos, temos aí nesta quinta-feira, prossegue no ginásio Isael Pastuche, os jogos da cidade. A sexta rodada, com os seguintes jogos. Nós teremos 19h15, João Paulo II enfrentando São Bernardo. 20h15, São Gabriel enfrentando os conjuntos. 21h, Lagoa Dourada enfrenta Limeira. E 21h45, Panorama enfrenta Musulão. São grandes jogos, então, convidamos a toda a nossa população dos bairros para prestigiar no ginásio Isael Pastuche. Arbitragem de Wilson Vicente. Anotador será o Elcio, tá? E atenção, nesta sexta-feira, nós temos o sensacional baile no Clube 25 de Julho. O presidente Luiz Alberto Pasqualim, né, pro nosso intermédio, está convidando a todos, né, já que sábado é feriado, né, a todos os simpatizantes para participar. O bairro será animado por quem? Vamos ver na tela? Então, na tela do canal 4. Olá, gente, nós somos o TARRAGAÇO! Atenção, Porto União! Marca aí dia 6 de setembro, véspera de feriado. Nós estaremos no Clube 25 de Julho! Tem o TARRAGAÇO e o Grupo Marra. Chega cedo que o TARRAGAÇO abre a festa. A partir das 22 horas, você é o nosso convidado para acrescentar assim, ó. Se tá faltando amor por quem me beija, se tá faltando amor por quem me arranha, se te é só e escuta o que não teia, a noite a gente quase quebra a cama. Bora pro bailão do TARRAGAÇO! Tá aí, então, imperdível, sem dúvida nenhuma, né? Vá e divirta-se com o Grupo TARRAGAÇO, tá? Bem, na quarta-feira, nós, pela manhã, entrevistamos o secretário de Esportes de União da Vitória, Cordovan de Melo Neto, né? Que falou a respeito da reinauguração e a programação do estádio Antioco Pereira, que será no próximo sábado, agora, né? A partir das 14 horas e a tarde toda, né? Teremos, então, fizemos toda a programação que vai acontecer. Homenagens, negócio todo. Então, nós fizemos algumas imagens do estádio, ficou muito bonito, né? E também a entrevista que fizemos com o Cordovan, que dá todos os detalhes do ceriminal de inauguração do estádio municipal Antioco Pereira. Não vou acrescentar, porque está tudo na entrevista do secretário de Esportes. Vamos conferir na tela? Vamos lá! Olá! Mais uma reportagem externa nesta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2019. Nós estamos aqui diretamente do estádio municipal Antioco Pereira, que neste sábado, dia 7 de setembro, teremos a reinauguração deste super e monumental estádio municipal Antioco Pereira. Vamos chamar o presidente, o secretário de Esportes de Cordovan, de Melo, que vai dar todos os detalhes dessa inauguração agora no próximo sábado, né? E, lógico, uma expectativa bastante grande, né, Neto? Sorridente, porque agora sim, após dez anos, mais de dez anos até ocioso, passaram até dois legisladores e agora com o prefeito Santinho Roveda, a obra se tornou, dois anos e pouco de mandato, se tornou realidade. Bom dia, Neto, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estamos aí para convidar todo mundo para participar dessa reinauguração do estádio Antioco Pereira, uma obra aí que criou uma grande expectativa. Então, neste sábado, dia 7 de setembro, às 14 horas, será o início da reinauguração do estádio Antioco Pereira. É uma data importante, inclusive, né? É, exatamente. É de setembro, né? É, exatamente. Vai ter, durante a manhã, as festividades, com desfile cívico no centro do município. Já no período da tarde, aqui no Antioco Pereira, vai ser uma grande festa, com certeza, para toda a família. O evento inicia às 14 horas e se estende ao longo da tarde. A atração principal do evento ficou por parte da equipe do Atlético Paranaense Master, a equipe que foi campeã brasileira no ano de 2001. Então, lógico que não vem todos os jogadores, mas boa parte deles vem contra um selecionado do município do União da Vitória, com ex-atletas da Associação Atlética Iguaçu, também as autoridades... O prefeito Santinho vai jogar ou não? O prefeito Santinho falou que vai bater uma bolinha também, entre outras autoridades do município. Então, vai ser uma festa bem bacana para toda a população vir prestigiar. E, claro, a gente vai fazer algumas homenagens também para quem marcou a história, né? Como duas cabines de imprensa, né? Para o nosso saudoso J. Marcondes e também para o Nico Parise serão homenageados. Então, duas cabines de imprensa levarão o nome desses dois ícones da imprensa esportiva. E também outras pessoas que ficaram... Que marcaram a história também, que serão homenageadas com os setores das arquibancadas. A arquibancada, que hoje, onde se encontra um elevador para acessibilidade, para cadeirantes, vai levar o nome do Durval de Lima, a das cadeiras para o Edegar Fleit, a das cadeiras descobertas, que agora ali do lado da Associação Atlética Iguaçu ficou por conta da homenagem para o barulho. E do outro lado da arquibancada, todo o setor da Beira Rio, é homenageado, vai ser o Mic, que faleceu recentemente num treinamento da Associação Atlética Iguaçu. Excelente escolha, sem dúvida nenhuma, né? É, então esses daí foram os homenageados, foi uma ideia que partiu da Câmara de Vereadores, então os vereadores fizeram através de um projeto de lei e foi aprovado com unanimidade. Então vai ser uma grande festa, para toda a população vir, entrada gratuita, a gente pede a colaboração de um quilo de alimento não perecível para a gente estar fazendo também a parte social dessa reinauguração. Então a gente convida todos vocês, amantes do futebol, não só da União da Vitória. Não só daqui da cidade, da região toda, né, né? Claro, hoje em dia a gente vê o estádio Antioco Pereira como uma referência, não só para a União da Vitória, mas com certeza de toda a região da Ansupar, e a gente já pode falar até uma região maior que a Ansupar, né? Então a gente criou uma referência e a gente vai também estar fazendo convite aí para os prefeitos da região também estar vindo bater uma bolinha frente a essa equipe do Atlético Paranaense. E eu vi também distribuição de brindes, né? É, vai ter algumas bolas, enfim, algumas camisetas, o pessoal... Criança principalmente, né? Isso, as crianças também vai ter alguma coisa de brinquedo inflável, que hoje em dia a Secretaria de Esportes possui. Então ali é onde que é o estacionamento durante o dia, para o pessoal que vem correr. A gente vai estar ali com um tobogãzinho para as crianças, uma cama elástica. Então vai ser um dia aí bem festivo, desde o início da manhã com o desfile cívico até o período da tarde com a reinauguração do estádio Antioco Pereira. E totalmente liberado, né? É. Isso que é importante, né? É, entrada gratuita, a gente está fazendo essa reinauguração justamente para que toda a população possa vir conhecer o estádio Antioco Pereira. E assim a gente ir liberando para o domingão, dia 8, que daí o Iguaçu vai estar cobrando ali na portaria para o pessoal estar assistindo o jogo. Mas você pode ter a oportunidade de, nesse sábado, estar vindo aí portões abertos, totalmente gratuito para você que gosta de assistir um bom futebol e também conhecer o nosso estádio Antioco Pereira. Bem, eu sei que o Neto é basqueteiro. Ah, vai jogar também ou não? Ah, eu estou mais na parte, cuidando do cerimonial. A gente vê, se der uma folguinha no dia, a gente coloca o calção, uma camiseta e vai dar uma corridinha. A minha praia é o basquetebol, mas como um bom brasileiro, a gente joga o futebolzinho, né? Então, se sobrar um tempinho no dia, a gente vai dar uma corrida. A gente vai fazer também, não posso esquecer de falar, uma homenagem para diversas pessoas que passaram frente à Associação Atlético Iguaçu também. Então, a gente vai estar também fazendo uma homenagem, uma singela homenagem, um medalhão da prefeitura, junto com um certificado pelos serviços prestados para o nosso futebol, tanto amador como futebol profissional. E também, no intervalo do jogo, a apresentação da equipe oficial da Associação Atlético Iguaçu, que no domingão vai estar representando o nosso município muito bem. Legal, legal. Só a minha preocupação, que você está jogando lá, tem zagueiro, pegar a bola com a mão, pensando que é basquete. É, né? O que que é isso? Aí é pênalti, né? Eu já jogo um pouco mais na meiuca ali, talvez um ponto à direita ali, daí eu me encaixo um pouco melhor. Tudo dito, né, né? É, isso daí, Nicolau. Obrigado aí por estar divulgando o nosso trabalho. Então, reforçando você, né, morador de União da Vitória e região, é nesse sábado, dia 7, Atlético Paranaense Master vs. Selecionado de União da Vitória. Entrada totalmente gratuita e vale a pena vir conferir como ficou o nosso Antioquo Pereira. Então, no sábado, todos os caminhos, vamos repetir. Para o estádio municipal Antioquo Pereira, né, compareço, entrada franca, né, e será uma inauguração bonita, ficou muito bonito. E o esporte de União da Vitória, com certeza, tem mais valor, tem mais dignidade. Com a, né, já foi reenagorado o ginásio Pastuche, agora estádio municipal Antioquo Pereira, quer dizer, o esporte mais valorizado. Antes de encerrar, eu tenho, não esquecendo, né, os horários disponíveis para lugar lá na Arena da Bola. Terça-feira, 19 horas, horário disponível e 21 horas, tá? Quarta-feira tem horário das 21 horas. No sábado, somente às 16 horas que está locado. Os demais estão à disposição. Então, é simples, telefone para o Bila, né, no 99825 3723 e reserve, né, o seu horário. Um local com toda a estrutura para você praticar o esporte. Canal 4, buscando e informando a notícia, sempre em nome dos nossos anunciantes, né. Muito obrigado a todos, né, e a gente volta mesmo na sexta-feira ainda com o agendão do que vai acontecer no final de semana. Um grande abraço a todos, muito obrigado, tchau, tchau. TV Esporte com Nicolau Anesco. Oferecimento. A Uniuv inovou mais uma vez e facilitou a sua entrada no ensino superior. Apresentamos o Uniuv Start. Você acessa o site, escolhe o curso e a data da sua prova. No dia escolhido, você traz seus documentos, faz a prova e garante sua vaga. E o melhor, dá para parcelar o valor da matrícula. Acesse start.uniuv.edu.br e inscreva-se agora mesmo. Uniuv Start. Não é bem um vestibular. É descomplicado. Distribuidora de Bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas para você. Uma estrutura completa para atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De chope, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento. 3522-3529. O seu evento merece Bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522-1135. Rua Professora Masília.